em cima da pista ó dei lá de baixo carlinho olha o asfalto olha o rio olha pra cima chegando na usina fogo e aí pessoal, beleza? sou Rodrigo Lima, jornalista gostaram do vídeo? então agora chegou a hora da gente opinar o que você achou do conteúdo do vídeo? se é a favor, contra deixa a sua opinião, ela é muito importante pra gente construir um país melhor um estado melhor, uma cidade melhor conto com a sua participação e um grande abraço jornalismo aqui tem lado o seu até mais pessoal o que você achou do vídeo? o que você achou do vídeo? o que você achou do vídeo? Obrigado.